Tudo isso que tu roda aí, os estados, as polícias, tua raiz, tua base, as ruas, as lutas, meu irmão, o que representa aí na tua visão essa mudança que pode estar por vir? Quando tem uma ganância para o poder, uma ganância, né? Ganância é uma coisa, ambição é outra. Eu tenho ambição, você também. Não sou ganancioso. E quando você tem o quê? Porque já é, como eu falo assim, premedito, né? Eu espero com que esse resultado me beneficie de uma maneira nojenta. Existe um dolo. Existe um dolo. Quando você já fez várias coisas e ainda tem sujeito apoiando, porque o outro ali fala de uma maneira mais grossa como eu, você viu, mais mal educada, fala palavrão, isso aqui é colocar uma parada para governar que é contrato. Não vem falar que não. É, sim. É. Porque o cara quer fazer você virar um zumbi, irmão. Ele quer ver você um dependente do sistema. Sobre educação, também hoje tem melhorado muita coisa. Sobre nossas rodovias, sobre a agro no Nordeste, mas os caras não estão nem aí, irmão. O cara fala mal, o cara é ruim, os filhos são milicianos. Por que você falou de miliciano? E o cara fala bravo também, porque o Eduardo é policial. Eu não estou entendendo, cara, porque eu conheço a segurança pessoal do Eduardo, o Chuchu, o policial civil. O cara é pai de família sensacional, um ser humano maravilhoso, irmão. Só que não gosta de vacabundo, de pilantragem. Eu conheço o Campete, acabei de ligar para ele aqui, que é o cara que trabalhou, que por azar, Campete, um beijo, nas três situações críticas, ele esteve, beleza? São três ou duas? São três, eu não estou lembrando. É na situação do cara que ele prendeu aí, que é candidato agora, que ele estava com um brevê da SWAT, que ele se formou na SWAT lá, Policial Federal, Campete. Está lá em Congonhas agora. E na situação também agora do Tarcísio, que ele sou carma na mão.